Agora, você é rock? Rock é mais legal. Ok, cooperativo. Cadê? Desculpa. Beleza, como é que nós não fomos. Mas que eu acho é legal. É. Todo mundo fica junto. Estou limando? Como é que é? Estou limando de rád? Tem há de ser limiante. Quando eu acho que ele está limando? Sim. Sim, mas ele ficou muito legal, ele ficou muito legal. Estou ligando de rád? Ah, eu quero um dia. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ok, eu não soube.